Modo carreira, mas só pode contratar jogadores do Brasil ou de Portugal. Mas não vai ser fácil, provavelmente pode esquecer Neymar, Bruno Fernandes e tal. Porque a gente vai fazer no Norwich da Inglaterra. A verba pra contratar é pequena, diminuta. E de todos os jogadores aqui do Norwich, não tem nenhum que seja brasileiro ou português. Então eu vou mandar todos, sem exceção, embora. Mas eu queria de cara trazer um maluco que vai ser referência na equipe. É o Joel Sol Fernandes, rapaziada lá do Sporting, grande promessa aí. Aqui no FIFA tá muito bem também. E como o overall dele é muito baixo, 69 apenas por enquanto, ele vai custar o quê? Uns 4 milhões, 5, né? 4 já tá feito. Joel Sol Fernandes tem a face ali, né? Joga nas duas pontas, português, 17 anos, muito, muito rápido e certamente... Não certamente vai, mas eu acho que ele não vai ter nenhuma dificuldade em chegar lá perto dos 90 aqui com a gente. Então o Joel Sol Fernandes é o primeiro cara pra vir ser o pilar da equipe. Se liga o cidadão já chegando aqui. E aí a princípio eu vou tentar forçar esses caras no time titular pra eles se desenvolverem, beleza? Então o Joel Sol Fernandes entraria aqui na ponta direita. E eu vou começar a vender alguns camaradas do Norwich aqui, galera. Por exemplo, esse Sambiran, né? Falou aí. Aí também tem dois times querendo contratar o Puk. Aqui eu vou aceitando as propostas, não vou mostrar tudo, beleza? Porque o nosso foco é nas contratações. Eu tô indo lá no Porto agora buscar o goleiro titular, que é o Diogo Costa, rapaziada. Tá com 20 anos, 72 de overall, certamente. É o estilo perfeito de jogador que eu preciso pra esse vídeo, beleza? Eu vou oferecer 5 milhões. Eles aceitaram de cara. O FIFA é especialista em vender suas promessas a preço de banana. Diogão aqui também é português, né? Vale lembrar, obviamente, tem alguns bons atributos. Mas eu não tô contratando ele por quem ele é. Mas sim por quem ele será no futuro, beleza? Eu ofereci um salário que, na real, acho que é meio absurdo. Até 20 mil, acho que é muito, né? Mas beleza. Diogão Costa, então. Chega pra ser o nosso guarda-redes aí, ó. E a gente já vai se formando, né? Por enquanto, dois portugueses. Mas calma, velho. Calma que a gente vai menstruar uns Brazucas também, beleza? Aliás, o Norwich é um canarinho. E tem o uniforme verde e amarelo. Por isso que eu escolhi os caras, né? Aí o grandioso time do Fenerbahçe quer levar esse Cantwell. Que além de cantar bem também, joga bem, né? Tô pedindo 16 milhões nele. Acho que é o segundo cara mais valioso da nossa equipe estar feito. Porque o nosso jogador mais valioso é o Buendia, né? Pelo Buendia, eu vou pedir 27 milhões. Se os camaradas estiverem num bom dia, eles aceitam de boa e aceitaram. Valeu. E aí, com essas vendas, mano, entrou dinheiro. E vamos continuar contratando pro ataque. Eu queria trazer um cara um pouquinho diferente. Eu fui atrás, então, do Arthur Cabral lá do Basel. Rapaziada, tá com 75 de overall. Uma idade boa ainda. Não é excelente, mas tá de boas. Ex-jogador de Ceará e Palmeiras, né? Oferecei 14 milhões. Agora eles querem 16 milhões. Tudo bem, sem problema. Aceitei. O Arthur, ele tem esse tipo físico fortalhão assim, né, mano? Vamos ver se o cara se constrói como um grande camisa 9. Matador e pivoseiro lá na frente, né? Oferecei 30 mil no homem. Então, acho que eles vão aceitar de boas. Então, Arthur Cabral. Novo reforço do Norwich. E aos poucos o time vai formando, né? Temos um atacante, um ponta-direita e um goleiro, beleza? E pra começar a formar a zaga, tô indo lá no CSKA Moscou, rapaziada. Quem é que tá lá? Bruno Fuchs, ex-internacional. Campeão até de um torneio de FIFA, acho. Organizado pelo Globosport.com, né? Se eu não tô enganado, foi um bagulho assim. Eles querem um jogador nosso e mais uma grana na troca. Eu fico feliz porque quanto mais jogadores a gente puder se livrar, melhor. Botei o camarada mais uns 3 milhões ali, ó. Eles querem mais 4. Não, tudo bem. Vai, vai, vai. O Brunão é zagueiro, beleza, pessoal? Não é dos mais rápidos, mas é ok. Tem ali alguns atributos bons defensivos e, obviamente, também 1,90m, que é bom pra zagueiro. E também um grande futuro pela frente. Oferecer 20 mil de salário. Ele aceitou, então, o Bruno Fuchs. Tá aí, já levanta a camisa amarelinha. E ele já entra, então, aqui como titular, beleza? E sendo bem sincero pra vocês, tem um camarada que várias pessoas me pedem nos modos carreiras. Eu não lembro de ter usado, pelo menos não, com destaque, assim, nenhuma série. Mas o que eu vou trazer agora pra ser o nosso meia, galera? O meia desse time, né? É ele, o predador Romário Baró. Infelizmente, a grana já tá acabando. Eu deveria economizar um pouco de grana, né? Ele tá um pouquinho caro ali, mas eu vou ter que pagar. Porque eu já tava pensando nele desde que eu pensei em fazer esse vídeo, beleza? Pra ele ser o meia. Aí eu teria que converter ele de MD pra meia. Acho que não vai ter problema. Botei 10 milhões e 900 mil. Então, eles não aceitam de jeito nenhum. Então, quem aceitou foi eu, Romário Baró. É português, 20 anos, pessoal. Tem ali alguns atributos bons de velocidade. Controla bem a bola, pá e tal. Além de nome de craque e pinta de estrela, mano. Então, o que a gente poderia mais querer de um jogador, né? Romário Baró por 20 mil por semanal aí. É nosso, beleza, manos? Curioso que aqui aparece Baró e na camisa fica Romário, né? Eu preferia que ficasse Romário nos dois. Seria mais da hora. Demorou um pouquinho, mas o Buendia saiu. Aí sim, entrou uma grana boa. E com a grana nova, galera. Tô trazendo o Thiago Jaló. Um zagueiro que na vida real acabou de treitar com o Neymar. Num jogo que o Neymar foi expulso. Lá no francesão, ele vem do Lille por cerca de 5 milhões de euros, beleza? E o Robson Bambu, ex-Santos, ex-Atlético Paranaense, que tá no Nice. Nele eu tô pagando 4 milhões, beleza? 71 de overall e 22 anos. Ele, o Jaló, tem características semelhantes, beleza? Então, eles que lutem pra ver quem vai ser titular. A princípio, eu vou insistir no Jaló porque ele é um pouco mais novo. 20 anos contra 22 ali do Bambu, tranquilo? E outro cara que tá vindo baratinho é o meia-esquerda Fernando. 21 anos, 71 de overall lá direto do Shakhtar Donetsk. Cursando apenas 5 milhões, beleza, velho? E já entra aqui na meia-esquerda como titular ali, beleza? Então, o quarteto ofensivo já está formado. E eu consegui fechar ofertas agora pelo Daniel Bragança, o meia português. O Caio Henrique, ótimo, lateral esquerdo brasileiro que tá do Mônaco. E o Gustavo Assunção, também brasileiro, porém, eu tô sem dinheiro, velho. Eu tenho que escolher apenas um dos três. E não pode ser o Caio Henrique, que é muito caro, manjô. Então, o valor do Daniel Bragança é 8 milhões. Ele vem do Sporting, galera, ele é meia, né? Vocês podem ver aqui um pouco baixinho, 1,69m, com agilidade imensa pro overall que ele tem. Porém, o que eu penso é em usar o cara como MC, tranquilo? Porque não tem espaço pra 2,6m na equipe. Então, botei ali. E com o último dinheiro que tinha, eu consegui fechar pelo Dodô, aqui no lateral direito brasileiro do Shakhtar, também. Pagando quase 8 milhões nele, beleza? E praticamente quebrando a banca, limpando o cofrinho, tudo que a gente tinha de dinheiro. Foi nesse cidadão aí. Aí, o dinheiro acabou. A janela de transferências, também. E aí, ó, vendi uma pá de camaradas aqui, tranquilo? Principalmente o Buendia e o Cantwell. E aí, trouxemos aí o Bambu, o Bragança, o Joelson Fernandes, Arthur Cabral, Bruno Fux, Romário, Baró, o Diogo Costa, o Dodô, o Fernando e o Djaló, beleza? E aí, então, a princípio, o Bragança, quando fizer a conversão, vai entrar aqui no meio campo, tranquilo? O Dodô, imediatamente, entra na lateral direita. E aí, só ficou dois caras que não são brasileiros nem portugueses, né? O Vrantite aqui e o Quintilá. No lugar do Quintilá, não tem quem colocar. Até rimou. Mas aqui no meio campo, olha o que eu pensei, velho. Se eu botar o Bruno Fux aqui de volante, né? E aí, eu posso fazer uma zaga de Bambu com o Dijaló. Porque pelos atributos do Bruno Fux aqui, cara, vai ser muito fácil pra ele virar volante, beleza? O treinamento vai demorar duas semanas apenas. Então, ele pode virar e ajudar o time. Então, a princípio, a gente vai de Diogo Costa, Dodô, Bambu, Dijaló. E aí, esse intruso aqui, o impostor Quintilá. Bruno Fux, Bragança e o Romário com o Arthur Cabral, o Joelson Fernandes e o Fernando na esquerda, beleza? Lembrando que o Norwich tá na segundona, né? Nosso time ficou com 3 estrelas e meia, que é um nível suficiente ali pra competição. Acho que tá pra subir pra Premier League, hein? Veremos. E a rapaziada tá se dando bem aí, ó. Não, e simulando, olha quem é que a gente eliminou da Copa da Liga, cara. Que isso, hein? E agora, finalmente, o Bragança mudou pra MC aqui, ó. Então, fora o lateral esquerdo que a gente não tem, agora todo mundo nas suas posições, bem certinho, beleza? E aí, chegando mais ou menos na metade da temporada, o Norwich tá obrigando pra subir pra Premier League. Tamo em quarto ali, tranquilo? E nesse meio tempo, acabei vendendo esse Hernandes, o Max Arons e também o Rupi. E com isso, eu espero ter juntado dinheiro suficiente pra contratar o Caio Henrique aqui pra lateral esquerda, beleza? Eu ofereci 15 milhões aí, eles vão querer uns vintão, né? Pediram 16, mano. Não tô nem afim de negociar, né? Tô com preguiça. Na real, tô de saco cheio dessas negociações. 16 milhões, então. Eu não mostrei com detalhe aquela hora, mas o Caio Henrique tá aqui nos atributos dele, né? Tá muito bem no Mônaco aí, na vida real, com 23 anos. E eu vou oferecer uns 40 mil de salário, até porque ele ganha 36, mas eu acho que daria pra oferecer menos. De qualquer jeito, a gente garante, Caio Henrique. É o jogador que faltava nesse elenco, né, mano? Então, ele entra aqui e pela primeira vez, então, a gente tem o time titular inteiro formado de portugueses e brasileiros apenas e tão somente, beleza? E eu acabei simulando até o final da temporada direto, então, pessoal, e a verdade verdadeira é que o Norwich ganhou a segundora com certa facilidade, hein? Então, subimos pra primeira liga, que era o objetivo, e na Copa da Liga, cara, a gente chegou até a semifinal, né? Caímos aqui, poderíamos ter ido pra final, seria louco. Mas vamos olhar como é que tá esse timaço. O Joelson Fernandes foi o cara que mais jogou na temporada e também foi um dos artilheiros, né? Junto com o Baró, que fez 21 gols, o Cabral 18, o Fernandes 14 e o Bruno Fux, de volante, meteu 9. Nada mal, hein, parceiro? Nas assistências, ninguém foi tão cabuloso, mas o Fernando foi ok, o Fux, o Baró, o próprio Caio Henrique também. E no desenvolvimento, meus amigos, o Cabral subiu 5, o Caio Henrique 2 e daqui agora começa, né? O Baró 6, o Dodô 5, o Diogo Costa mais 5, o Bruno Fux mais 5, a galera evoluindo extremamente rápido. Na próxima temporada o bagulho já vai ser louco, apesar de que o Premier League é outro patamar, né? O Joelson aqui que eu tava esperando que fosse subir mais, né? O Martinelli subiu 6, não é tudo mal não, mas eu tava esperando que de repente ele metesse uns 8. Mas de boas, o time tá massa, vamos direto pra próxima temporada então. E na nova temporada já tão querendo comprar nossos jogadores aqui, ó, mas não o farão. A nossa verba é de 58 milhões agora sim, hein? E com essa grana eu vou conversar com o meu camarada Arteta, pra ver se eu trago o Martinelli, um cara que tava indo bem no Arsenal, lá se descobrindo, ganhando tempo, até que teve uma lesão horrorosa. Ficou bastante tempo de fora, né, pessoal? E hoje em dia na vida real tá tendo um pouco de dificuldade de ganhar espaço novamente. Eu ofereci 23 milhões, eles querem 29, e aí eu acho que a gente consegue... Na verdade, agora que eu vi, ele tem 77 de overall, que é o mesmo overall do Fernando, né? Então, peraí, peraí, não sei se vai ser uma boa, velho. Talvez, ao invés de trazer o Martinelli, a gente deveria se trazer um pacotão de reforço, beleza? Então eu tô trazendo primeiro pra lateral esquerda, pra reserva, o Nuno Tavares, 14 milhões. Acho que a galera conhece ele no FIFA, ele é excelente, muito rápido, chega pra nossa reserva. Além dele, o atacante João Pedro lá do Watford, por 10 milhões aqui, pessoal. Esse aqui também é famosão, né, 19 anos, pá, maluco também muito rápido, vem jogando na segundona inglesa. Aí também temos o zagueirão David Carmo, português, 1,96m, o tamanho do camarada é imenso. E ele vai custar 12 milhões aqui, também acho que vai ser reserva, né? Fechando também com o Matheus Nunes, um MC aí, do Brasil, que tá jogando lá no Sporting, pessoal. E ele vai custar cerca de 20 milhões aqui, o mais caro, né? Talvez ele não seja reserva, não. Porque se tu for pensar bem, cara, ele tem 75 de overall e o Bragança também, né? O Bragança tá há mais tempo, só que o Nunes é mais novo, eu acho, né? 22 contra, na real, a mesma idade. Então eles que lutem, né? De qualquer maneira, esse pacotão de reforço significa que a gente tem um banco com 4 caras agora dos países selecionados, né? Que antes a gente não tinha ninguém. E aí com essa grana que sobrou, eu fui atrás do Gustavo Assunção, eles aceitaram 10 milhões. Ele é aquele cara brasileiro lá, volante, que eu tentei trazer antes, acabei não conseguindo, beleza? Mas dessa vez, certamente, ele vem. Eu ofereci 20 mil de salário semanal, eu tenho certeza que ele vai aceitar, fechou então. Mais um pro famoso pacotão de reforços. Mas a verdade é que é mais um pro banco, né? Porque ele não tem overall pra jogar. Então em vez de gastar uma grana federal em um cara muito bom, eu tentei trazer 5 caras pra completar a equipe, ter banco e pai e tal, que é importante também, beleza? E com a evolução absurda do Arthur Cabral, a Lazio ofereceu 72 milhões nele. Rapaz, o cara vai passar de 90, hein? O time pra temporada, então, segue Diogo Costa com o Dodô, o Bambu, o Dialó e o Caio Henrique. Bragança, o Fux, o Baró, o Cabral, o Fernandes e o Fernando, beleza? Aí se o jogo vai botar o Bragança na simulação ou o Matheus Nunes, eles que briguem pra ver quem é que vai ser titular, né? Primeiro jogo da temporada é jogo grande. Eu tô achando, galera, que se a gente não cair, tá de boas, né? Nessa temporada aqui na Premier League. Mas eu estava enganado, porque depois de um turno inteiro, o Norwich tá em nono, velho. 33 pontos. A gente tá mais perto da zona de classificação pra competições europeias do que da zona de rebaixamento. E essa é a mais pura realidade. E tão rolando umas propostas assim, né? Nesse nível, pelos nossos jogadores. Porém, os caras tão tudo evoluindo. Potencial dinâmico batendo forte neles. Eu prefiro mil vezes montar um time maço desenvolvendo esses caras que tão aqui, do que comprando os malucos mais famosos e melhor, manjou? Agora um bagulho que aconteceu é que o David Carmo passou o Bambu, mano. Então o Bambu vai pro banco, né? O Bambu aí foi aposentado e o David Carmo vai ser titular agora. Baró está feliz no Norwich, é claro. Quem não estaria feliz nessa equipe aqui, cara? Então a segunda metade da temporada não foi tão bem. Acabamos em décimo segundo, mas foi uma campanha digna pra quem vem da segundona. E o mais importante de tudo, a rapaziada continuou evoluindo, né? Quem mais jogou na temporada foi o Diogo Costa. Nos gols aqui, o Ariel Cabral meteu 85... Opa! Não, não, não. Pera, pera. É Arthur Cabral, não Ariel. E ele não meteu 85 gols. Ele chegou a 85 de over. Meteu 14 gols, o Baró 12, o João São Fernandes 11. Era esperado que na Premier League eles fossem fazer muito menos gols do que na segundona, né? Nas assistências, Fernando com 7, o Bragança com 5. Os números mais baixos, mas é normal. O importante é que eles não pararam o ritmo, né? O Cabral subiu 5 de over, o Baró também. Dodô subiu 4, o Diogo Costa mais 4, o Caio Henrique só 2, mas tá com 81, tá muito bem. Bruno Fux chegou a 81 também. Fernando 80, a galera está ficando preparada pra na próxima temporada fazer algo mais grande, que no caso não existe, né? É algo maior, algo maior, beleza? Partiu pra próxima temporada então. E com uma verba de uns 40 milhões na temporada aqui, ó, eu vou começar trazendo o goleirão Elton Leite brasileiro, que tá lá no Benfica, só pra ser reserva, que a gente tá sem goleiro reserva. E o Reinier do Real Madrid, eu tô pagando 18 milhões nele apenas, cara. O grande moleque aí com grande futuro, né? Tá chegando, só que pra ser banco, né? Ele vai ficar aqui porque não tem condições de roubar a vaga nem do Arthur Cabral, nem do Baró. Eita nóis, olha como é que a temporada começou. Encerrem a liga agora mesmo. Então a janela de transferências fechou assim, né? Eu trouxe o Elton Leite e o Reinier, conseguiu vender os camaradas que estavam aqui perdidos no elenco, beleza, galera? Que não tem nenhuma importância. E mandei esse brother por empréstimo lá então. O time pra temporada continua sem estar mexido e olha quantos caras já foram parar na seleção brasileira, né? Aliás, o elenco tá todo mundo chegando perto dos 80, né? E eu duvido que a gente vai ganhar esse título, mas olha como é que começou a liga, velho. Quatro jogos, quem é que tá na liderança do bagulho? É nóis, né? E chegando na metade da temporada, a liderança não é mais nossa, como era de se esperar. Mas, cara, olha o Norwich, velho. Olha nóis, 41 pontos em quinto lugar. Vamos classificar pra Champions nesse bagulho, velho. Mano, o Arthur Cabral já tá com 86 de overall, velho. E, galera, o Robson Bambu tem recebido umas propostas muito baixas, né? O que indica que o potencial dele tá muito baixo também. Então, eu vou vender o homem. E aí, com a grana, eu vou tentar comprar esse Ibanez, cara. Que é o maluco que teve uma passagem pelo Fluminense curta, né? Antes de ser vendido pra Atalanta na vida real, joga emprestado na Roma. E aqui tá no Augsburg. Os doidão querem o Renier. Não, 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 não. Não viagem, né, amigos? Eu boto o trintão na mesa com 15%. E aí, vocês aceitam de bom grado, né? Botei 33, ali é o meu limite, né? Ô, tá maluco chato do capeta, velho. Fechou por 33 milhões e 700 mil. O Ibanez é zagueiro, 24 anos, brasileiro. Muito boa aceleração e pique pra um zagueiro, né, cara? E, a princípio, ele vem pra ser reserva. Mas vamos ver se, pelo menos, ele consegue crescer mais que o Bambu, né? No overall aí. E, na real, ele pode até brigar por posição com o Jaló. Porque eles têm o mesmo over, né? A princípio, o Jaló é mais novo, né? Então, vou dar preferência pra ele e deixar o Ibanez mais aqui pelo banco mesmo, né? Nessa janela, então, eu vendi outros camaradas aqui do Norwich que estavam dando sopa no elenco. Aí, vendi o Bambu, trouxe o Ibanez. E também, é... É isso, vendi mais uns camaradas aqui, velho. Time pra temporada é o mesmo, só que tem os caras chegando perto dos 90, né? Tipo, Arthur Cabral, o Baró e Paital. A zaga tá um pouquinho debilitada, mas acho que vai melhorar. E a gente tem banco, né? Isso que importa também. E ao final da temporada, fiquei muito triste, mano. Porque eu achei que ia dar Champions League pra gente, né? Mas terminamos em sexto com 70 pontos. A gente não vai desistir porque o time tá ficando monstro, né? Se liga, Arthur Cabral brigando por artilharia. Os malucos já batendo em 88 de overall. 86, né? A rapaziada tá evoluindo bastante, mano. Quem sabe mais uma contrataçãozinha ou outra na próxima temporada. A gente deixa o time top. Quem mais jogou na temporada foi o Joelson Fernandes. E também foi o terceiro maior artilheiro. O Baró fez 18, o Arthur Cabral fez 20. São sempre os três, né? O Fernando faz pouco gol, mas ele vai bem nas assistências. Deve ter alguma coisa a ver com os atributos dele. O Bragança foi, com 12 assistências, o líder da competição. Ou melhor, o líder nosso na temporada, né? E o time tá assim, ó. Tem que melhorar a zaga e partir pra ganhar títulos, velho. Partiu pra próxima temporada, então. E com 46 milhões pra contratar. Eu tô achando, mano, que eu vou tentar alguém pro lugar do Fernando, né? Um cara que faça mais gol e tal. O problema é que ele tem 64 de finalização. O Joelson tem 91. Talvez essa seja a diferença de um ponta que faz gol e outro que não faz, né? Então acho que eu vou atrás do Martinelli, velho. Dessa vez de verdade, né? Dessa vez ele realmente poderia entrar aqui. Veremos, tá? Tô oferecendo 40 milhões lá pro Getafe, que é o time atual dele. Ele ainda tá com 22 anos. O Martinelli é muito jovem, né? Aumentei pra 45 milhões. Eu não queria gastar todo o dinheiro. Botei 50 milhões. Ele é o máximo que eu posso pagar, meu filho. Eles pensaram. Eu negociei mais um pouco. Eles abaixaram pra 50 e pouquinho, né? Mas nem isso eu tenho dinheiro pra pagar, não. É 50. Agora foi. Beleza. É bem verdade que o Martinelli tem um a menos de overall do que o Fernando, né? Mas tá com 22 anos, muito jovem ainda. E tem uns 70 e poucos de finalização, né? Que espero que se convertam em mais gols do que o Fernando tem feito, beleza? Então o Martinelli aí vai ser colocado aqui na ponta esquerda. E eu vou forçar um pouco a titularidade dele pra ver se ele melhora em relação ao Fernando. E olha as propostas chegando pelo Dodô, meu irmão. Que que é isso, velho? Aí na janela eu disse que ia comprar zagueiros, mas vendi um camaradinha que não valia nada. E torrei o restante da grana no Martinelli. Time pra temporada. Diogo Costa, Dodô, David Carmo, Djalói, Caio Henrique, Bragança, Fux, Baró, Arthur Cabral. O Joelso Fernandes e o Martinelli. Que vai ser difícil segurar como titular, porque o Fernando tá com 2 a mais de overall, né? Do que ele. De qualquer maneira, o Martinelli tem 5 gols em 9 jogos na temporada. Acho que é mais do que o Fernando fez na última temporada inteira, né? E cara, a temporada tá muito louca. A gente tá com 2 jogadores 90 de overall, que é o Arthur Cabral e goleirão Diogo Costa, né? Só que o Ibanhês já bateu 81 de over, enquanto o Djalói empacou. Então o Ibanhês é o novo titular aqui da zaga, beleza? E cara, pra mim é surpresa mesmo com o time brutal, né? Olha como é que a gente acabou a temporada, velho. Em oitavo, né? É a terceira temporada que a gente desce de posições, ao invés de subir muito longe ali do título. Tá horrível, porém. A gente chegou nas semis da Copa da Inglaterra. Caímos pro Chelsea aí. Chegamos na final da Copa da Liga e perdemos pro Liverpool, né? Lamentável. Porém, jovens cidadãos, chegamos na final da grandiosa Europa League. Então a gente pode garantir vaga na Champions na próxima temporada. Tiramos Milan-Lásio e a final é contra o Wolfsburg. O time tá completasso, o time tá completinho. Eu vou simular rápido e seja o que for. No estádio do Manchester City. Definitivamente não era o que eu esperava, né? Arthur Cabral meteu 27 gols na temporada. O Joelson 23, Martinelli 22. Aí sim, cara. Pô, bilhões de vezes melhor que o Fernando lá, né? O Barol meteu 14, o Dodô 11. E nas assistências, a galera muito bem também. 5 jogadores com 10 assistências ou mais, né? Fantástico. E no desenvolvimento que eu vou falar, velho. Diogo Costa subiu 5 na temporada, né? Os caras estão num nível que daria pra ganhar a Champions, né? Só que a gente não conseguiu nem chegar na Champions. Esse que é o problema. Tá um pouco estranho esse time, né? Tipo, mano, cadê os resultados, velho? A aposta no Martinelli deu certo. Ele chegou a 85 de overall enquanto o Fernando tá com 84. E de fato, cara, não sei, né? Vamos ver então na próxima temporada aí. Nova temporada, grana no banco. Eu pensei em contratar um meia, bom, né? E recuar o Fux pra zaga de novo. Só que olha só, velho. O jogo diz que ele demoraria 222 semanas pra voltar a ser zagueira. Brincadeira? Então eu vou ter que apelar um pouquinho e vir no Luiz Felipe, que tá lá no Everton, com 84 de overall. Vai custar 61 milhões. Isso se ele aceitar uma redução de salário. Porque se eu, tipo, limpar o tacho do cofrinho, velho. Se eu oferecer até a última moeda que a gente tem, eu posso oferecer 71, né? E ele pediu umas coisas a mais aqui. Pera aí, velho. Ó, tira essas luvas aqui. Não tá nem frio pra botar uma luva, meu filho. Pega salário aqui, ó. Vamos, boa! Então o Luiz Felipe chega aqui pra nós, velho. Melhorando imediatamente a qualidade da zaga, né? O Ibanez dessa vez perde a vaga ali. E vai entrar o Luiz Felipe por aqui pra fazer a dupla com o Carmo. Barcelona acha que o Arthur Cabral é o novo Haaland, né, mano? Que loucura. E como a gente tem zagueiro suficiente, eu vou ser obrigado a vender o Djaló agora, rapaziada. Por quê, né? Tem uns caras muito bons acabando o contrato. E eu tô sem grana pra renovar, manjou. Então valeu por tudo aí ao Djaló, né? Então a janela de transferências fechou assim, né? Vendi o Djaló, comprei o Luiz Felipe. Time pra temporada, Diogo Costa, Dudô, Carmo, Luiz Felipe, Caio Henrique, Bragança, Fux Baró, Martinelli, Fernandes e o Cabral. E depois de três temporadas caindo as posições na tabela, galera, olha o que aconteceu, né? Acabou aqui a Premier League e o Norwich foi campeão com 94 pontos. 13 pontos de vantagem na liderança. Apenas duas derrotas na competição inteira, velho. Melhor goleiro do campeonato, Diogo Costa. E o melhor time do campeonato é quase só o Norwich ali, né? Vários nossos. E na temporada, então, dessa vez o artilheiro foi o Joelson, né? Com 21 gols. O Cabral meteu 18 junto com o Martinelli. Martinelli bem, fazendo gol. Boa, Baró com 13 gols e 13 assistências. Ele foi o líder de assistência na temporada com o Dodô metendo 7, pá e tal. Rapaziada, tá indo bem, cara. Na evolução também aqui. A gente tá pronto pra ganhar a Champions League sem dúvida nenhuma. Eu não sei como é que a gente demorou tanto pra classificar. Esse que foi o problema. Mas agora a gente vai ganhar na primeira participação. Quer ver só, mano? Só espia, né? Bora pra próxima temporada aí. Nova temporada, 112 milhões pra gastar. Eu vou trazer um cara famosão também de modo carreira aí, que é o Pedrinho, beleza, galera? Ele tá no espanhol aqui, tá ligado? Não sei porquê, mas enfim. Eu vou torrar uma grana nele e tentar transformá-lo em MC, beleza? E pior que eu acho que vai dar certo. Tô oferecendo 85 milhões com 10%. Acho que eles vão aceitar, fechou. O Pedrinho tá com 27 anos aqui, ó. Como meia direita, beleza? Mas ele tem alguns atributos que me parece, me parece, que ele não demoraria tanto pra virar MC. Se demorar também fica como meia direita, não tem problema. Oferecer ele 110 mil de salário semanal, acho que ele vai aceitar de boa. Ele tava ganhando 38, né? Fechou então, Pedrinho. Você aceita virar MC, mano? Ah, errei muito, né? 200 semanas, cara. Pô, 200 semanas aí é rocha, né? Pra virar meia é duas, mas pra virar meio campista é 200, né? Qual que é o sentido disso, cara? É que os atributos de interceptação e dividido em pé deles são muito podres. Caso contrário, ele viraria mais rápido, acho. Bom, pelo menos temos um reserva agora pra meia direita, coisa que a gente não tinha antes. Beleza? Então é isso. O Pedrinho chegou, não vai jogar. Eu queria melhorar aqui o lugar do Bragança no meio campo. Acabou dando tudo errado o meu plano, mas tudo bem. A não ser... Opa, opa, opa. Pera, pera. O Bruno Fux é volante, né? E se, e se... Pensa comigo. Pensa. Ele desce aqui, ó. Pá. Aí eu abro o senhor Baró de um lado. Abro o senhor Bragança do outro. Chuto o Bragança e boto o Pedrinho aqui no time. Como meia. E aí aquelas duas semanas pra virar meia é rapidinho. E aí fica tudo as pampa, né? O único problema é que o time tava bem e eu mexi na estrutura agora na tática. Talvez de repente eu vou dar o Pedrinho um pouquinho pra trás, assim, pra me enganar psicologicamente e achar que tá como antes, né? Mas vamos lá. Diogo Costa, Caio Henrique, Luiz Felipe, Carmo e Dodô com o Bruno Fux agora aqui. Pedrinho, Baró e o Cabral, Fernandes e Martinelli, beleza? O banco também tá bem recheado aqui, tranquilão. Olha o próprio Bragança aqui à disposição no banco e a janela de transferências fechou sim. Só veio o Pedrinho e pronto, acabou. E tudo bem que é torneio de pré-temporada e tal, mas olha a gente aqui, velho, no torneio. Olha os times que a gente tá enfrentando. Olha os times que a gente tá derrotando, né? Então, mano. Pode vir Champions League e olha os indicados é melhor do ano, cara. O Cabral e o Joelson sem nem jogar. A Champions League só pelo overall mesmo e ganhou o Arthur Cabral, mano. Não é possível. O cara não jogou nem a Europa League e ganhou, mas tá aí. O cara é um monstro. E a simulação tá bonita de ver, mano. A gente vai ganhando de todo mundo, né? O time realmente chegou naquele nível que não perde pra ninguém, né? Metade da temporada. Tamo ali invictos na Premier League. E na Champions a gente perdeu, né? Mas a gente tá nas oitavas pra enfrentar o Hertha. Olha só vocês. O time tá muito monstro, cara. Não vou nem demorar muito, não. Já vamos pro final da temporada, beleza? Então, galera, tive que apelar pra simulação de botãozinho, mas a gente passou aqui pelo Hertha Berlin nas oitavas de final, beleza? 4x2 no agregado. E nas oitavas a gente pega o Liverpool, né? Se ganhar do Liverpool, irmão, não precisa temer ninguém. Vamos lá. Primeiro jogo, então. Toma! Toma, galera! No jogo de volta, simulaçãozinha dos botões, né? A gente teve o herói aqui, o Arthur Cabral, bola de ouro, eliminando o Liverpool. O adversário da Semis é o Bayern de Munique. Que, tipo, mesmo com o time muito bem, é capaz da CPU dar uma sapecada na gente, tá ligado? A gente nunca sabe, velho. Ai, meu Deus, que delícia! Então, jogo de volta, galera. O Gnabry perdeu um pênalti 0x0. A gente passa, então, pelo Bayern. E estamos no final da Champions, então, cara, pra enfrentar o chatíssimo Atlético de Madrid. E na Premier League ganhamos pela segunda vez bicampeões ingleses, agora com 100 pontos e invictos. Em zero derrotas, velho. E também ganhamos a Copa da Inglaterra, batendo o United na final. E o time tá muito monstro. O Arthur Cabral, velho, 43 gols na temporada, né? Bola de ouro, o Baró meteu 22, Jolson Fernandes 19, o Pedrinho 14, Martinelli 13. E nas assistências, o Baró 18, hein? Ele somou 40 com gols e assistências aqui, fantástico. Além de chegar 95 de overall, né? Tá de parabéns, Dodô 94, que isso. Arthur 93, Diogo Costa. É, rapaziada, o time ficou uma coisa absurda. E muitos deles ainda são jovens, né? O Martinelli tá com 24 anos, Jolson tá com 23, Diogão 26, né, cara? Então se eu continuasse simulando, a gente ia ainda mais longe. Mas agora é só ir com o time titular, completaço, descansado, pra ganhar a Champions League na Johan Cruyff Arena, simbora. Esse vídeo, pessoal, demorou mais de 4 horas só de gravação, Belas. Então se você tá assistindo até o momento, por favor, não esquece de deixar o like no vídeo. E também compartilha com o brother lá no WhatsApp, compartilha em algum grupo seu, que ajuda demais o meu trabalho. É um trabalho imenso, né, que dá fazer um vídeo desse tamanho aqui. Então eu agradeço muito, Belas, tamo junto. E eu esqueci de mudar a capitania, acho que tá com o David Carmo, mas eu queria deixar a capitania com esse cara aí, ó. O Joe Elson, foi o primeiro que eu contratei, né? Eu lembro muito bem. Nós vamos aí com o Diogo Costa, Caio Henrique, Luiz Felipe Carmo e Dodô, Fux, Pedrinho, Martinelli, Barói e Fernandes com Arthur Cabral. E o Atlético de Madrid vem com esse time aí, ó. Pogba de capitão e tudo, meu irmão. Além de Oblak, com o Deut, Titi Anderson, Chowamene e Chaparenco, Gakipo, Bergwijn, Félix e Eduard. Simbora, galera, não vou perder esse jogo de jeito nenhum. Vamos ganhar o título aqui e terminar esse vídeo, velho. Olha o Pedrinho, descendo aqui numa velocidade imensa. Quem passa aqui no meio, velho? Passou alguém pra receber, chega fuzilando! Gol do Norwich, Bruno Fux. Ele que, como volante, né, velho? Fez muitos gols aqui nesse vídeo. E não poderia ser outro pra chegar de trás. Como elemento surpresa pra representar Brasil e Portugal chegando na área ali. Fuzilando de primo, tava fora da área, inclusive, né? 1x0 pro amarelo da galera aí, cara. Que delícia, hein? Ah, o Bergwijn passou pelo Dodô. Sai o goleirão. Vamos, goleirão. Salvou o bonito João Félix. Tira aí em cima da linha o Luiz Felipe. Ah, o cara perdeu essa bola pro Baró. Ele chegou, meteu pra trás. Pra quem chega, Pedrinho de canhota. O Black pegou, voltou com o Arthur. Tá lá dentro. Isso é o que acontece quando você perde a bola na frente do time absurdo como esse, velho. O cara perdeu pro Baró. O Baró no Pedrinho. O Pedrinho quase guarda. E o Arthur Cabral, bola de ouro melhor do mundo. Faz de voleio. Pra ser aí, cara, o gol da vitória, né? Com certeza, 2x0. Sete gols do Cabral na Champions. Ah, meu Deus. Vamos lá, Bruno Fux. Passa, Cabral. Passa ali, meu filhão. Chegou o Bruno por cima. Pro Cabral vai ganhar. Olha de cabeça por que ele... Ele errou, velho. Ele errou. Nossa, monstro. Pogba, que líder, hein, mano? Que líder do Pogba. O time dele tomando. Ele ainda perde essa bola, que gera um contra-ataque e um gol do Baró. Se liga. Barózinho no cruzamento. É só fazer. Tá lá dentro o Pedrinho. Boa, meu xará, pra fazer 3x0. O time tá muito monstruoso, cara. Como tá fácil jogar isso aqui, velho. Os caras não perdem uma dividida. Não erram um passo, praticamente, né? Baró botou. Pedrinho só empurrou. Tomamos, né? Mas, beleza. Ah, meu Deus. Só que faltava. Bateu na mão do Bruno Fux. É pênalti, velho. Não, não, não. Tava 3x0. Eu disse que tava fácil jogar. Bateu o karma ali instantâneo. E os caras vão fazer 3x2. Tão de brincadeira comigo. Ah, o Diego Costa quase pegou, velho. 3x2. Martinelli. No Joelson. Quem sabe mais um? Pra sair. Bonito. Arthur Cabral. Vai de longe. Caprichou bonito. Muito golaço. Bola de ouro é assim. Ele decide quando o bagulho começa a ficar feio. Arthur Cabral. O melhor jogador do mundo, meu parceiro. Quando o jogo embaçou, começou a ficar complicado. A torcida começou a ruir as unhas. Ele pega e fala assim, deixa comigo. Pá. Toma essa, Obaki. E o Juizão pode apitar sem medo. É campeão. O Norwich. Só com brasileiros e portugueses. Leva todos os títulos que disputou praticamente. Acho que só faltou a Copa da Liga, né, manos? Nessa temporada aí. Eu consegui deixar o Bruno Fuchs como capitão, pelo menos, pra levantar a taça, né? Porque ele não é o Joelson, mas pelo menos foi um dos primeiros jogadores a chegar na equipe, né? O David Carmo chegou bem mais tarde. Ele pega a orelhuda e tá aí então, manos. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Tamo junto. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou. Foi bem da hora. Demorou pra gravar, mas foi bem da hora.